O Espírito Santo de Deus está falando pra você hoje Meu filho, minha filha, eu não quero que você carregue essa manta de vergonha mais Em vez disso, eu quero que você, na sua busca de mim, seja livre de vergonha Seja livre e não tenha vergonha de mim e do meu evangelho Porque carrega o poder da salvação Leva libertação do pecado e da vergonha Não só pra você, mas pra o mundo inteiro também, diz o Senhor Eu me deleito tanto em você, diz o Senhor Que eu carreguei a tua vergonha Para que você pudesse estar livre dela, diz o Senhor Você está livre Eu sou orgulhoso de ti, seu Pai que te ama e te criou, diz o Senhor Quando eu olho para você, eu te vejo, meu filho, minha filha Belo, bela, ungido, ungida, escolhido por mim com o perdão dos pecados Você está coberto pelo sangue do meu filho, diz o Senhor Você está limpo, limpa e purificado, purificada em mim Mas por muito tempo demais, o inimigo tem te mantido debaixo de uma manta de vergonha Mas em mim não há vergonha, diz o Senhor A vergonha come e corrompe a sua alma A vergonha fala pra você que há algo de errado com você A vergonha te diz que você não é o suficientemente bom Mas hoje eu quero que você deixe que a verdade de quem você é em mim Queime a mentira da vergonha Deixando que a luz de Cristo brilhe de você para todos verem Está escrito Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo Que são o poder de Deus em ação Para salvar todos os que creem Primeiro os judeus e também os gentios O poder de Deus te livra de toda a vergonha O poder de Deus limpou você O poder de Deus te purificou Para que você não tenha mais que carregar vergonha na sua alma Portanto, hoje faça o seguinte Peça que Deus te mostre qualquer vergonha que você esteja carregando É possível que você esteja vendo a sua vergonha no mundo espiritual Como uma manta pesada Ou pode estar afetando o seu coração Pergunte pra ele E depois use sua imaginação Para enxergar você Dando, entregando essa vergonha para Jesus Cristo Quando você já fez isso Pergunte pra Jesus O que ele quer que você receba dele Gaste tempo com Jesus Pedindo para receber mais da luz dele Sobretudo nas áreas onde você tem sentido vergonha E deixe que Jesus revele a sua verdadeira identidade Continue nesse mesmo lugar Até que você sinta a confiança A confiança de não ter vergonha mais Porque isso te capacita a caminhar com Jesus De maneira nova e mais corajosa Também está escrito Vocês são a luz do mundo É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto Pelo contrário Ela é colocada num pedestal De onde ilumina todos que estão na casa Da mesma forma Suas boas obras devem brilhar Para que todos as vejam e louvem seu pai que está no céu Gente, a ativação de hoje é uma coisa muito importante e necessária Que você precisa fazer Entregue toda a sua vergonha para Jesus E deixe que a luz dele brilhe sobre você Para que os outros vejam as suas boas obras E a luz de Cristo em você Amém? Vamos orar Oh Espírito Santo de Deus Deus majestoso Príncipe da paz Papai fiel Deus glorioso Maravilhoso Rei eterno Santo Deus Te exaltamos no dia de hoje Santo Deus Te louvamos e Te glorificamos Obrigada Santo Deus Pelo Teu amor Pela Tua bondade Pelo fato de que Tu tiraste a nossa vergonha Pelo fato de que Tu pagaste o preço Para eliminar a vergonha do nosso coração Da nossa alma Da nossa mente Do nosso corpo Do nosso espírito Jesus, obrigada Oh Santo Deus Venha, venha Espírito Santo de Deus Nos mostre se há algum lugar Onde nós estamos carregando a vergonha Nos mostre Nos mostre agora E Jesus Cristo Nós agora usamos a nossa imaginação Nós vendo Entregando essa vergonha De volta para Ti Porque Tu pagaste o preço da nossa vergonha Na cruz do Calvário Venha nós libertar Venha nós encher Com a Tua santa presença Senhor Espírito Santo E nós liberte De toda vergonha Agora Em nome de Jesus Receba a sua Libertação Da vergonha Amém Deus te abençoe Um beijinho Tchauzinho